E aí minhas palestrinas e meus palestrinos, no vídeo de hoje eu vou falar de um ex-goleiro do Verdão, Botucatuense João Marcos, que infelizmente nos deixou no começo de abril, Saca só, João Marcos Coelho da Silva, o João Marcos, nasceu no dia 1º de junho de 1953, aqui em Botucatu, goleiro do Palmeiras no início dos anos 80, morreu na manhã do dia 2 de abril de 2020, aos 66 anos. João Marcos começou a carreira no Guarani, jogou também no São Bento de Sorocaba e no Noroeste de Bauru, antes de se transferir para o Palmeiras em 1980, permaneceu a Nova Verde até 85 e encerrou a carreira no Grêmio de Porto Alegre em 1986. João Marcos viveu grande fase em 1984, que o levou à seleção brasileira, disputou um único jogo no dia 21 de junho, quando o Brasil venceu o Uruguai por 1x0. É isso galera, antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho, aquele recadinho que vocês já sabem, me falar da Palmeiras Store Botucatu, agora que estamos de quarentena né, não é para sair de casa, passe nas redes sociais da Palmeiras Store Botucatu, ou manda uma mensagem, confira o Instagram, com certeza você vai achar o que você estava procurando do nosso Verdão, porque lá na Palmeiras Store Botucatu, você encontra de tudo, mas é de tudo mesmo do nosso Palmeiras, desde camisas de jogo, de treino, de viagem, bolsa, mochila, enfim, uma infinidade de produtos licenciados do nosso Verdão. E ó, para você que é de Botucatu, aproveita que agora nessa quarentena, eles estão fazendo entregas gratuitamente para toda a cidade. É isso, o Palestrino e Palmeiras Store Botucatu, fique em casa hein!